E, 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 quando cê passa por mim E, não olhando brisa no dream Gravando hit de free Tô ficando rico assim Chega com o dança, eu já tô na cal Manda sua móvel pro hospital Já é normal Danca, já, já E aí, pausa aí, pausa essa porra aí Ano que vem vocês, eu tô brincando Mas aí, que que é batalha Eu vou agrigar, sangue Levanta a mão geral, levanta a mão Todo mundo, vai ó Esse eu acabei de criar Batalha da aldeia onde o ácido corrói Chama outro artista boy Chama outro artista boy Batalha da aldeia onde o ácido corrói Chama outro artista boy Chama outro artista boy Sabe que minha mente é de cria Na verdade eu pensei que o Sid não viria Ae, sabe mano, deixa eu explicar aqui Cê não sei que se fuma um beck Eu sou inteligente, cê tem ele jegue Sabe que O Sid não viria Que coisa engraçada No caso aqui tem dois Então a surra é dobrada Cê sabe que é minha fruta No rap é meu respaldo Cê perde por o de DF E também por o de São Paulo Cê quer gastar quem Mas agora no SML Cê não parece com o Sid Porque o seu nariz é maior que o dele Ae No ataque MC de internet Big Mike ou Big Like Cê quer gastar quem é o irmão Sua cara amassada Cheio de espinha Lembra do tubarão Era pra ser a dupla Sharkboy e Lava Girl Mas como ser tubarão É o Xiaomi Boy e a Sarra Girl Legal na improvisada Ele, Sarra Girl E eu não sinto nada Só que cê se enganou Minha freguês Cê atacou sua dupla Só provou que ele é descendente De japonês Amiga Você se cala Parece uma sete bela Dá tiro é sete bala Infelizmente eu sou apocalipse É o Big Mike Contra o Boébio Ou é a Joelma do Calypso Ae Sinceramente Esse é o Tripetes E cê subir numa mina Acho que ela vira um tapete Ai se foco Essa vida Cê se perdeu Até porque agora Se fudeu No caso é a Joelma Eu acho que a lua Te traiu Eu falei que é a Sarra Então cê sarroi Ela não sentiu Vamos lá Por hora de rima Barulho Pra Sarlinho E mina Cris Balweb Big Mike 1 a 0 Big Mike Não começa Soltando a DJ Ele fala que eu sou o Arjoelma Toma vergonha na sua cara Aqui é Chibi, então eu peguei esse sample de guitarra Cê sabe né meu fruta? Suas rimas é lixo e é trash Só que isso é com a guitarra e o cabelo, eu sou o slash Grande bosta, vai somar no meio do seu cu Agora eu faço freestyle e rima até a zona sul Cê não entende que eu chego pra constar Eu te bato igual na sinuca, então sou baianinho de Mauá Baianinho que Mauá Sendo que vai na sinuca e cê não consegue jogar Até porque eu acho que isso a rima não tá bela No caso cê só mata a bola branca de tabela Cê tá na guitarra, só que você se fudeu Tudo bem, nesse guitar hero tu perdeu Até porque parceiro eu mando esse em ca.o No guitar hero tu perde na primeira fase que desafinou Não desafinou e eu nunca quis ser crelo A galinha na cabeça e o solo de Tom Morello Aí cê abaixa a bola e toma no seu cu Cê tá rosa, não sou da autônica, o 3V que eu vi azul Não sei o que Tom Morello, a rima não afunda Cê quer falar o que ô Cid da barra funda Pau no cu, outro vacilão Pau no cu E você quer falar o que ô Fê é o MC? O Cid da barra funda e o tubarão de Jundiaí E desse jeito aí cê não vai se sobressar Só que seu rap é um entulho Bota pra mugir na verdade seu Big Mike de garulhos Até porque parceiro não importa o lugar É rap conexão e nóis chega pra somar Pruuuu Brabos, brabos Rapaziada, por quem começou esse segundo round Muito barulho pras rimas de Big Mike e Baweb Minha Cris e Salinho Minha Cris e Salinho Palmas ali pro Salinho e pra Minha Cris, por favor Minha Cris e Salinho 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 Minha Cris e Salinho